Oi Ana, tudo bem? Nossa, eu não sabia o quanto o curso está me fazendo bem, o quanto eu estou aprendendo, aumentando a minha renda, aumentando os clientes, aumentando o conhecimento principalmente, está muito bom. A última aula que você postou mesmo de composição de cores, nossa, me ajudou muito, eu tinha muita dificuldade com cores, agora estou aprendendo, estou esforçando, fazendo os trabalhos, fazendo as atividades certinho, tenho o caderninho, estou anotando tudo certinho, é isso aí, eu meia, meia o curso de verdade e espero fazer mais e mais com vocês, tá bom? Beijo, muito obrigada.